A Magazine Luiza e a Raia Drogazil vai fazer um desdobramento de ações. Ivo, afinal, vale a pena então investir nas ações dessas empresas? Eu devo comprar? Devo vender? O que é desdobramento? É esse o tema do nosso vídeo de hoje. E vamos voar! Se você está chegando agora no nosso canal e ainda não me conhece, eu sou o Ivo Ruiz e você está no canal dos Águias, então seja muito bem-vindo. E esse vídeo aqui foi feito na pressa para sempre trazer a notícia de uma maneira muito rápida para você ensinando e levando conteúdo de qualidade, então já deixa aquele like que ajuda demais o nosso canal a crescer. Se você gosta do nosso conteúdo, já vai deixando o like, que é muito importante. E Águias, o primeiro ponto que você precisa é entender o que é um desdobramento de ações. Então vou explicar aqui de uma maneira clara, como eu sempre falo, de uma maneira objetiva, o que é, tá? Um desdobramento de ações, ele é basicamente você pegar, por exemplo, uma ação de uma empresa que custa 100 reais, por exemplo, vamos supor que ela vai se desdobrar para 5, então vai ser uma para 5. Ou seja, aquela ação que custa 100 reais agora serão 5 ações, cada uma com preço de 20 reais. Então, para o acionista, não muda nada. Você que tem ações de uma dessas duas empresas, não vai mudar nada o valor investido que você tem nessas empresas. Se você tem mil reais investido nessas empresas, se você tem, por exemplo, 100 ações da Magazine Luiza, só um exemplo, tá, galera? 100 ações, vamos supor que cada uma custe 100 reais, então você vai ter ali 10 mil reais investido. e ela vai se desdobrar ali, vai ser 1 para 4, já vou falar um pouquinho para frente, tá? Vai ser 1 para 4. Ou seja, uma ação da Magazine Luiza vai virar 4 ações, mas o valor que você tem lá, os 10 mil investidos, vai continuar o mesmo, só vai mudar a quantidade de ações que você tem. Em vez de você ter 100 ações, você vai passar a ter 400 ações, que no total darão um valor de 10 mil reais. Então é isso que é um desdobramento de ações. Em um agrupamento ou grupamento de ações, é você pegar, por exemplo, ali, 10 ações de uma empresa e juntar elas todas e virar uma só. O valor que você tinha investido vai ser o mesmo, mas só que vai juntar as ações, né? Então, por exemplo, se você tinha 10 ações daquela empresa, cada uma a 10 reais, agora você teria uma ação a 100 reais, tá bom? Ficou clara essa parte, Yaga? E assim, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, que é muito importante, tá, Yaga? Então, ative o sininho para receber todo o conteúdo novo e agora, bora lá, né? A Magazine Luiza informou, galera, que ela vai fazer um desdobramento de ações, né? Se você não conhece a Magazine Luiza, uma das maiores varejistas do Brasil, uma empresa de tecnologia fantástica, código de negociação é MGLU3, tá? Hoje a ação dela está sendo cotada a 87 reais e 10 centavos e ela vai fazer um desdobramento de ações de uma ação para quatro, tá? Vamos supor aí que o desdobramento seja no preço atual da ação, tá? Que ainda não tem data para acontecer esse desdobramento. Mas vamos supor que seja no preço atual, cada ação da Magazine Luiza, ela vai passar uma ação, vai passar a ser quatro ações negociadas a 21,78 cada um. Ou seja, juntando as quatro ações, vai ter o mesmo 87 reais de uma ação atual, tá? E a Raia Drogazil, líder do mercado de farmácias, empresa gigante, muito boa também, ela vai fazer um desdobramento, essa já tem data marcada, no dia 21 vai ser negociado ex-desdobramento. Ou seja, para você participar, comprar as ações antes desse desdobramento, é só até o dia 20, tá? No dia 21 já vai estar sendo negociada ex-desdobramento, tá? E o desdobramento dela vai ser de uma para cinco. Ou seja, uma ação vai passar a se tornar cinco. Hoje ela está sendo negociada a 115,98. Se ela se desdobrar nesse valor, você terá cinco ações a 23,19 cada uma dessas ações. Ficou claro, galera? Então, para o acionista não muda nada. Mas, Ivo, muita gente fala que as ações sobem, isso é verdade. E, historicamente, na grande maioria, mas, claro, não é uma regra, tá? Isso pode não acontecer, porque não é uma regra. As ações das empresas que se desdobram tendem a subir, tendem a crescer o seu preço. E por que isso acontece, Ivo? Porque, pensa comigo, o acionista minoritário que tem ali 100 reais para investir, por exemplo, e vê uma ação da Raia Drogazil a 115, ele nem pode comprar. Ou vê uma ação da Magazine Luiza a 87, você acha que ele vai comprar essa ou vai preferir comprar 10 da Itaúsa, por exemplo? A maioria prefere comprar de outras empresas, onde a cotação é muito menor. Quando você está investindo com pouco dinheiro, a maioria prefere assim. Então, quando você faz esse desdobramento, aumenta a liquidez das ações. Vai ter mais gente comprando. E, como tem mais gente comprando, a tendência é o preço subir. Então, pelo menos na maioria, como eu falei, não é uma regra, tá? O preço dessas ações devem subir, sim, tá? Pelo menos aí no curto prazo. E, galera, pelo menos pelaquela força, como eu falei, né? Da oferta e demanda. Nada mais do que isso, porque não muda nada esse desdobramento pra empresa em si ou pro acionista. E se você gostou, eu quero que você comente aqui embaixo, mas comenta, que ajuda demais o YouTube a entender que o conteúdo desse AG aqui é bom. Então, comenta. Não deixe de... Despercebido, sem deixar um comentário aqui pra gente. Comenta aqui o que você achou, se você vai comprar ou não, tá? E, como eu falei no início do vídeo, eu vou dar a minha opinião. Eu vou comprar, assim, mais ações da Magazine Luiza, justamente aí, porque, na maioria das vezes, como eu falei, não é uma regra, as ações tendem a se valorizar. E como eu já tenho uma empresa em carteira e já acredito nela pro longo prazo, mesmo se ela não se valorizar, eu só vou estar aumentando minha posição na empresa que eu já sou sócio e que eu já gosto. Então, é isso a minha opinião. Como a Raia Drogazio eu ainda não tenho na carteira, eu não vou comprar ações dela. E vamos voar!